Bem-vindo ao novo episódio de Proximidades da DMTV, que dá a conhecer a realidade das várias freguesias. Hoje tenho comigo Miguel Pires, que é natural de São José de São Lázaro e cuja ligação às origens o manteve a viver sempre na união de freguesias de São José de São Lázaro e São João de Souto, para a qual foi eleito presidente em 2021 como o candidato da coligação Juntos por Braga. Obrigada por estar comigo hoje, Miguel Pires. Muito obrigado à equipa da DMTV por esta entrevista, de facto, dá-nos a oportunidade de falar um bocadinho à nossa freguesia sobre o que tem acontecido. Obrigado. Em primeiro lugar, então, estando a meio deste primeiro mandato, começaria por conhecê-lo e dá-lo a conhecer um pouco melhor. Quem é o Miguel Pires? Eu sou natural daqui da freguesia. Metade da minha vida morei em São Lázaro, na estita freguesia de São José de São Lázaro e agora moro em São João de Souto e, portanto, esta ligação às origens permanece. Agora, com a união de freguesias, ainda sinto esta ligação mais forte dos dois territórios. Fiz a minha área profissional sempre dentro da gestão, economia e gestão e também da informática. Sou formador do IFP na área de tecnologias. Já colaborei também com o IPCA na docência de tecnologias e nas áreas de gestão também. Sou muito curioso, gosto de me envolver em desafios e sou, desde muita realidade, muito adepto de causas. Envolvo-me em causas. Estou desde o início no Banco Alimentar e noutras organizações de caráter voluntário, de ligação com a comunidade. Isso, de facto, diz-me bastante. Sim, e essa curiosidade de se ligar a coisas diferentes também. Surgiu aqui um gosto pela fotografia. Como é que isto surgiu e também como é que acaba por interligar agora neste novo cargo? O gosto com a fotografia surge com o meu irmão, que é fotógrafo, e, de facto, dê-me aqui algumas bases para entender um bocadinho o fenómeno da luz, que gosto bastante de estudar e de levar assim a extremos, sabendo ainda pouco, mas muito curioso. A ligação tem a ver com nós, no nosso âmbito do desenvolvimento do executivo, nós temos que dar a conhecer aquilo que fazemos e, nessa perspectiva, também gostamos de dar a conhecer bem aquilo que é feito e sob uma perspectiva também editorial e de alguma qualidade também de imagem e de escrita naquilo que reportamos à freguesia sobre o nosso trabalho. Temos esse dever, essa é a nossa obrigação e, portanto, nessa parte também temos tentado desenvolver um bocadinho essa parte de comunicação com o exterior, digamos assim. Sim. Neste primeiro mandato, sucede à frente da União de Freguesias ao seu pai, João Pires, perguntava para onde quer caminhar. É manter um legado, manter o cunho, mas também trilhar caminhos diferentes? Sim. Há um legado muito grande e muito reconhecido da freguesia e, de facto, tem sido grande motivação, tenho recebido esse, digamos, esse apoio, essa ligação pelos caminhos que tenho trilhado pela freguesia e, de facto, toda a gente me fala desta boa relação com o meu pai e, portanto, isso é um desafio difícil, uma parada muito alta, mas que tenho tentado perseguir. Também tive algum tempo para, para aprender como fazia e, portanto, este meu caminho tem sido nessa perspectiva de manter esse legado, que é um legado muito forte, é um património da freguesia e que, de facto, faz sentido continuar nesta atuada de ligação com a comunidade, de proximidade, de acolher aquilo que são os desígnios da comunidade, ao escutar na comunidade. Nós temos feito isso também, já vinha do passado, mas as conversas do bairro, conversas com a comunidade e depois também tentar inovar em algumas situações que já começou em mandados anteriores e, nomeadamente, a nível da comunicação digital, a nível do reporte pelos próprios cidadãos através de uma aplicação, através de um site, uma coisa muito simples que nos ajuda a nós a perceber na freguesia aquilo que não está tão bem. E isso tem sido feito, também temos seguido nessa perspectiva. Há sempre muitas ideias, mas mantendo também o legado da prestação social, de ninguém ficar para trás, de manter esta coesão da nossa rede social, que tem passado por algumas, digamos, algumas mudanças de estrutura e é também o nosso grande legado, é esta nunca deixar para trás, nomeadamente no Covid, houve situações muito gravosas, como todos soubemos, e a Junta da Freguesia teve na primeira linha do apoio a quem mais precisou na altura. Os papéis trocaram-se todos na altura do Covid, foi uma situação completamente nova e, portanto, houve que dar respostas completamente inovadoras e, de facto, isso aconteceu. E nós queremos manter esse legado, essa marca, que é da Freguesia, da União das Freguesias. Sim. Foi eleito, lá está, como candidato da coligação Juntos por Braga. Como é que tem sido, até agora, a relação com a Câmara Municipal? Tem sido desafiante. Se, por um lado, temos uma excelente relação, mas também temos algumas reivindicações antigas, e, de facto, nem sempre a velocidade daquilo que é preciso fazer, nem sempre conseguimos aceitar isso, e às vezes gostamos de coisas um bocadinho mais rápidas, de mudanças um bocadinho mais rápidas, e depois também temos, em algumas das situações, também temos que perceber que há outros territórios e que, de facto, tem que ser mais, a gestão dos dinheiros tem que ser mais democrática, mas, de facto, temos lutado por algumas situações que achamos, em termos de freguesia, que podiam estar mais avançadas. E, por outro lado, também participar naquilo que são as opções, e, sobretudo, na divulgação à comunidade de grandes obras. Estamos a falar aqui das obras da Avenida da Liberdade, das que foram passadas da 25 de Abril, que já terminaram, e o impacto também foi bastante positivo, mas, sobretudo, nesta ligação com a comunidade. Nós temos nos assumido, pensou, como a voz da nossa comunidade, junto do município, nem sempre concordando, não temos que concordar com tudo, nem com as opções todas, mas, a maior parte das vezes, num sentido positivo, de dar a melhor rentabilidade àquilo que são as opções que são do município, e traduzindo um impacto mais positivo possível nos nossos fregueses. Sim, mencionou aí, então pegava exatamente por aí, outro desafio a decorrer atualmente é a requalificação da Avenida da Liberdade. Como é que está até agora a decorrer o processo? Esse é o principal desafio deste ano, pensamos nós. As obras estão em pleno curso. De facto, a Avenida da Liberdade tem sido vista, num passado recente, como uma principal via de escoamento de trânsito, e, portanto, com velocidades relativamente rápidas, pouco amiga dos peões, pouco amiga do trânsito pedonal, e, de facto, já há vários mandatos que nós identificámos esse problema, essa dificuldade, com poucas zonas de atravessamento, e as alterações previstas, de facto, têm em vista exatamente isso. Portanto, uma via mais amiga dos peões, e também das bicicletas, e também dos outros meios suaves de transporte, mas, sobretudo, dos peões, porque, de facto, há muitas queixas de moradores da Avenida da Liberdade, e não só, que, de facto, querem atravessar de um lado para o outro, e têm que percorrer muitos metros para chegar ao outro lado, com alguns, houve alturas de alguns acidentes, também travessias que não são seguras, ou não são mais, se calhar, neste momento, não são favoráveis. E, de facto, a principal motivação do município, penso que será essa, e essa tem sido vista como uma grande vantagem das obras na Avenida da Liberdade. De facto, pensamos que vai ficar bastante melhor em termos do trânsito pedonal, em termos do trânsito automóvel, provavelmente um bocadinho mais lento, mas julgamos que esse também é o sentido da nossa cidade, sobretudo do centro da cidade, e a Avenida da Liberdade está no centro da cidade, portanto, achamos que faz todo o sentido. Sim. Não sei se têm chegado muitas queixas agora com estes constrangimentos, e como é que tem sido a gestão, tanto com os moradores e os comerciantes, como com o trânsito em si? Tem sido, de facto, muito desafiante para todos, para o trânsito automóvel, mas, sobretudo, para quem, nesta altura, tem que atravessar, tem que passar por lá, porque, de facto, tem obras, e, de facto, o sítio de passagem, quer de peões, quer de automóveis, é muito limitado. Nesta fase vamos sofrer um bocadinho, estamos a sofrer, já fizemos isso no Sanjubão, também já condicionou o Sanjubão, e, de facto, tem havido algumas dificuldades no início, porque sabemos que ia ser uma fase muito desafiante, pedimos, e, juntamente com o município, pedimos que a comunicação fosse fértil, digamos assim, atempada, e fácil de leitura. Não foi exatamente no timing que nós tínhamos previsto inicialmente, foi um bocadinho mais tarde, pronto, depois as obras acabaram por começar um bocadinho mais tarde, e penso que foi mais ou menos razoável, não foi no timing que tínhamos previsto, mas foi um bocadinho mais tarde. O formato de comunicação tem sido bem avaliado pelas pessoas com quem temos comunicado, nos vários formatos, desde os flyers, desde a comunicação porta a porta, um guicheiro de informação que, de facto, permite até para situações personalizadas, como é que eu faço o acesso à minha garagem, como é que eu faço o transporte de bens para casa, como é que tenho uma situação de mobilidade reduzida, como é que eu hei de resolver, ou vou ter uma situação mais complicada daqui a alguns tempos, e, portanto, o município disponibilizou esse balcão de informações, e pensamos que está a correr bem, o é que nos tem chegado é exatamente esse. Vai continuar a haver constrangimentos, e, de facto, vão ser muitas fases de constrangimentos diferentes, diria. Não são todas comunicadas na mesma altura, porque senão também era muito ruído em termos da comunicação, mas será feito atempadamente, e nós tentamos acompanhar esse processo, o município tem-nos colocado a acompanhar, e nós também, obviamente, estamos muito interessados em melhorar até mesmo a forma de comunicação que está a ser feita. E tentamos repassar toda essa comunicação, e algumas pessoas até que preferem, como interlocutor a própria junta de fregues, e nós estamos cá para isso, como sendo a instituição de proximidade para tudo e mais alguma coisa, e, de facto, é para isso que nós cá estamos, e temos todo gosto nisso. Sim, falava exatamente aí das festas de São João de Braga. De que forma é que estas obras também afetaram as festas, tanto em termos de mobilidade como de eventos, por assim dizer? Sim, afetaram bastante. Quem lá passou, de facto, e eu também passei lá, é diferente, porque nós estamos habituados a ter a Avenida da Liberdade toda por nossa conta para trânsito pedonal nas festas de São João, e de facto não foi assim, porque uma parte da obra, esta primeira parte, tinha a ver com os passeios, e, portanto, grande parte, por questões financeiras e de programação, portanto, grande parte da via estava condicionada, o acesso, quer pedonal, quer de trânsito automóvel, muito condicionado e, portanto, de facto, não ajudou. Sabemos que ia ser assim, também a comunicamos, mas em termos de trânsito e em termos de fluxo de pessoas, pensamos que, pronto, com alguns constrangimentos, claro, mas houve muita gente, quer no Parque da Ponte, na zona do Parque da Ponte, quer perto do Rioeste, portanto, a zona dos divertimentos do Altice, também penso que correu muito bem. Este ano, algumas pessoas queixaram-se de menos gente perto dos divertimentos, eu penso que também foi por questões de programação, o concerto, digamos, de final de festa, chamou muita gente e isso, obviamente, tem um contrapeso e teve pouca gente na zona do Altice, na altura do concerto, pelo menos. Teve muita gente cá na parte de cima, houve alterações a nível das bandas também, pronto, houve quem nos fizesse chegar um eco positivo sobre essas alterações e também quem não gostasse dessa alteração. Deu-se uma, eu penso que, eu gostaria de salientar isto, que deu-se uma ênfase muito positiva também às tradições e, de facto, até se aprofundou um bocadinho mais nas tradições e eu acho que isso é muito bom, é a nossa cultura, é o nosso meio e, de facto, temos que preservar cada vez mais isso e, portanto, fica aqui um louvor à Associação de Festas de São João de Braga, que, na avaliação mais ou menos unânime, pensamos nós que fez um bom trabalho em termos de preservação daquilo que são as nossas tradições, a nossa cultura e também uma grande, com muita animação, com muita gente, muitos interessados e, de facto, isso é muito bom. Sim, ainda falando das festas de São João de Braga, perguntava como é que, sendo esta uma freguesia que é quase o epicentro, como é que é marcada por este momento? A freguesia, de facto, são as festas da freguesia de São João de Souto, originárias e, portanto, o São João começou aqui, inicialmente eram as festas da freguesia de São João de Souto, que este ano vamos comemorar o nascimento e, de facto, estamos envolvidos desde o passado primeiro momento. Aliás, a sede da Associação de Festas é também a sede da União de Freguesias, da extinta freguesia de São João de Souto. Toda esta zona está perfeitamente engalanada, está vestida de festa e as festas acontecem aqui, também aqui, também na parte da ponte, no São João da Ponte. E, pronto, estamos em festa, estamos sempre em festa e é uma alegria muito grande ver estas tradições preservadas e incentivadas e com toda a população muito arraigada nestes costumes, nestes bons costumes e esta boa tradição, sempre com uma alegria imensa e, de facto, dando-nos muito conforto. Sim, uma das coisas que mencionou na candidatura, que até já vinha de mandatos anteriores, é o facto da União de Freguesias sofrer com uma população envelhecida. Há, sim, um sofrimento com alguma desertificação do centro histórico? Curiosamente, nestes últimos anos, com este fenómeno migratório também, há uma, não sei se inversão da tendência completa para já, mas há uns sinais de abrandamento dessa tendência. de facto, tem havido alguns casais mais jovens, alguns nacionais, outros de outras proveniências, que procuram muito centro, procuram muito, quer São Lázaro, quer São João de Souto, e em São João de Souto, particularmente, um fenómeno muito recente, mas também muito, digamos, quase explosivo de aumento de, não de habitações novas, não há muito espaço para criar habitações novas, ainda há algumas, e está a ser aproveitado, digamos assim, mas de algum aproveitamento de habitações que estavam no estado, não estavam no estado habitável e agora estão. Portanto, há muita procura de habitação no centro, que também é um fenómeno de atratividade, mas também representa um problema do preço, o mercado também tem destas coisas e acaba por elevar o preço e tem criado aqui alguns constrangimentos difíceis de resolver. Sim, esse aumento dos preços lá está ainda para mais numa zona de centro da cidade, também afasta um bocadinho mais a população jovem daqui. Também, se bem que tem havido também, há de tudo, mas também há muita procura de casais com algumas posses aqui no centro. De facto, o preço das habitações mais no centro tem aumentado bastante, mas também tem havido muito mais gente que quer vir para cá com posses e isso faz com que o preço aumente, mas também faz com que a nível populacional também estejamos mais, tínhamos uma população mais, digamos, mais jovem aqui no centro. E, de facto, o aumento em termos de famílias aqui no centro, eu imagino que deve rondar os 40%, sobretudo na zona de, na freguesia de São João de Souto. Sim, um programa que foi, avançou para esta situação, foi o Programa Municipal de Arrendamento Acessível, aprovado pela Câmara. Onde é que se insere nesta estratégia também esta união de freguesias? Nós temos tentado aportar para os nossos fregueses todas estas vantagens que o município coloca à disposição, quer de, desde situações de doença, situações de, doença não é saúde, não é, na doença, faça a doença, quer de situações de arrendamento, de habitação, de renovação das habitações e alguns programas, de facto, muito generosos neste sentido, quer iniciativas governamentais, quer iniciativas municipais. E nós tentamos estar na primeira linha da oferta dessas respostas, algumas no sentido de orientação, de mais de informação e de orientar para os canais corretos, e outras mesmo no sentido de fornecer aqui essas mesmas respostas, de sempre que possível, não é? E, portanto, estamos atentos a tudo que são essas vantagens potenciais para a nossa freguesia e tentamos levar isso a quem nos procura, que são os cidadãos, e nessa postura de proximidade que nos têm procurado e nós gostamos dessa proximidade. Sim. A Junta União de Freguesias tem instalações novas há relativamente pouco tempo. Estas instalações vêm realmente responder às necessidades que tinham ou começam também já a ser pequenas. Estas instalações, de facto, são um objetivo já antigo aqui da União de Freguesias, primeiro da Freguesia de São José de São Lázaro e agora da União de Freguesias, e de facto são instalações muito dignas. A freguesia tem comentado isso e que temos até sítios para reunir e para alojar serviços, temos aqui novos serviços na União de Freguesias. Digamos que ainda não esgotamos em plena capacidade, mas temos feito esse caminho de cada vez mais ter mais respostas aqui, ter mais serviços, mesmo que sejam de outras entidades, mas tentamos fazer essa articulação, mesmo com serviços de finanças, ação social, alguns serviços do município também já fizeram atendimento aqui, ligações com a nossa rede social, portanto temos feito o caminho de, aqui temos concentrados todos os serviços, ou a maior grande parte dos serviços que os nossos cidadãos procuram e continuamos nesse objetivo. Sim. Outro objetivo do início da campanha foi uma economia digital, com uma nova imagem, um novo site, como já mencionou, para fornecer apoio à distância. Como é que se está a concretizar esse objetivo? O objetivo, esta parte da transição digital está praticamente concluída. Nós tivemos, já no mandato anterior, iniciamos o desenvolvimento de uma nova imagem, um bocadinho mais atualizada, não dispensando os nossos brasões, que de facto são a identidade da nossa freguesia, uma das partes da identidade das nossas freguesias, mas dando uma imagem um bocadinho mais atualizada, também correspondendo com o pé-alado do edifício, da estátua do pé-alado. E passamos isso para a nossa comunicação digital também. Fizemos o lançamento de um novo portal, primeiro um portal genérico, em que é possível, de forma muito simples, fazer o cidadão fazer uma queixa sobre, ou uma sugestão de melhoria sobre um ponto da freguesia. Todos nós conseguimos abrir esse sítio na internet, que é São Lazo e São João de Souto.pt, e perceber quais são os pontos que os cidadãos identificaram como pontos, não é pontos negros, mas pontos de melhoria, todos conseguimos identificar e também conseguimos ver quais foram os que já foram resolvidos, quais são os que estão em resolução, aqueles que foram encaminhados para o sítio correto. E de facto, dando-nos uma ideia mais ou menos genérica, como se tivéssemos um mapa gigante, que todos nós conseguimos visualizar e acompanhar dos pontos que gostávamos de ver melhorados na freguesia. Tudo isso tem um timing, nós já lançamos esse desafio à população e de facto tem havido muitos fregueses a fazer anotações lá no nosso mapa e a mandar as fotografias daquilo que acham que está errado e que devia ser corrigido, mas isso de facto também requer alguma habituação e nós também temos que ter algum tempo para isso. Até tendo em conta esta parte da população mais envelhecida. Sim, também, exatamente. Também temos uma zona mais interna do nosso site que permite ir um bocadinho mais além, nesta perspectiva de pedir um atestado, alguém que de facto tem alguma dificuldade em dirigir-se à junta para isso mesmo, pode pedir um atestado online e todo o processo pode ser feito de forma digital, sem deslocações. Isso para algumas pessoas é também proximidade, é também poder estar ao alcance da net com uma resposta que precisam de um atestado para isto ou uma declaração para aquilo e portanto de facto também pensamos que isso pode ajudar algumas partes dos nossos fregueses. Sim, na área social, esta é uma união de freguesias que congrega as principais instituições, não é? Santa Casa da Misericórdia, as oficinas de São José, entre outras. Isto redobra as preocupações em termos sociais ou faz descansar porque tem instituições em quem podem confiar? Isso dá-nos uma responsabilidade mais elevada, não é? Porque de facto, por um lado, temos as próprias instituições estão aqui sediadas e temos uma proximidade muito grande com as próprias instituições. Por outro lado, também temos que desenhar a nossa rede social de forma a ser um mecanismo ágil e que permita ter uma resposta, impactar essa resposta rápida quando os desafios aparecem e portanto temos uma responsabilidade crescida em termos de rede social da freguesia. Neste momento há algumas situações em processo que é o município assumiu algumas das funções da área social por delegação de competências e portanto isso alterou um bocadinho a forma e para nós nós vemos isso de forma muito favorável. Os atendimentos, nomeadamente do SAS, são feitos através de um dos parceiros da nossa rede social e portanto estamos a reorganizar a nossa rede social de forma a ser mais ágil, ter uma resposta mais pronta, mais eficaz e mais, em termos de recursos, mais eficiente porque a multiplicação de respostas e a multiplicação de padrões de avaliação, etc. De facto não ajuda a que haja eficiência por um lado, capacidade de resposta por outro lado, credibilidade, também credibilidade das pessoas que acompanham esta situação, portanto pensamos que estamos no bom caminho. A partir de setembro vamos agendar a primeira reunião da rede social já reorganizada, já com este formato e portanto temos muitas expectativas de melhoria com este novo impulso. Sim, foram também os primeiros a avançar com apoio quando reventou a guerra na Ucrânia. A freguesia tem registrado um aumento de refugiados e imigrantes e que apoios também podem ser dados neste sentido? Curiosamente, em termos de população ucraniana, digamos que tivemos aqui um aumento relativamente grande quando a guerra reventou, mas depois acabou por ir normalizar, digamos assim, nesta altura não temos uma comunidade muito expressiva, mas temos sim, somos muito procurados por várias nacionalidades, a começar pela brasileira, pela proximidade, e proximidade da língua, isto bem. E portanto temos sido muito procurados, isso representa também alguns desafios, também em termos sociais, nós na loja social e nas outras situações que nos pedem aqui, nós tentamos acompanhar os casos e com os nossos parceiros nesta área social, que têm sido as conferências, a nossa rede social, em várias respostas possíveis que temos aqui na freguesia, mas tem sido de facto bastante desafiante dar resposta a muitos casos que nos têm solicitado, muita gente que vem para aqui já com algumas, com muitas esperanças, também já com algumas, em alguns casos, algumas dívidas, pronto, o preço das habitações para muita gente acaba por ser, o preço da habitação, o preço da renda, acaba por ser uma desilusão em alguns dos casos, porque vem com uma expectativa diferente, e pronto, temos tentado gerir, isso não é uma situação que esteja no nosso alcance a alterar, as leis assim, digamos, o condicionam, e nós temos esta missão de facto, primeiro de não deixar ninguém para trás, e depois tentar orientar, o que em termos de habitação de facto tem sido o maior desafio. Sim, foi também durante este mandato, entrega o primeiro kit de natalidade, é uma iniciativa para continuar? Sim, nós temos esse objetivo e é para continuar, é para manter, numa perspectiva também de rejuvenescer a freguesia, que tem acontecido, felizmente, e tem sido muito atrativa para casais jovens, isso nós aplaudimos e incentivamos, esta intergeracionalidade, este crescimento razoável e equilibrado, acho que é bom para toda a gente. Sim, também na área da educação, o município já assumiu a responsabilidade por esta área com as transferências, há um reforço para a freguesia, visto que tem a maior parte das instituições de ensino da cidade, e também que preocupações é que isto traz? Sim, há um reforço em algumas das competências, e isso, no fundo, permite-nos chegar mais cedo e mais rápido, e de forma mais eficiente, como tem acontecido em outras competências delegadas, e isso vemos como uma vantagem para toda a gente. Ainda há outras em que talvez seja possível caminhar um bocadinho mais nesta delegação de competências, aumentar nessa vantagem, digamos assim, e temos estado muito presentes também, sob uma forma diferente, mais distante, mas acompanhando a vida dos agrupamentos, de escolas, participando na vida dos agrupamentos de escolas, também incentivando a participação, e temos alguns instrumentos para isso, é o caso do orçamento participativo, que nós incentivamos, temos incentivado muito as escolas, nós também participamos em fóruns de, digamos, de representatividade das próprias, que emergem das próprias escolas, que de facto também gostam de colocar as suas questões à junta de freguesia, e as suas sugestões de melhoria, e temos estado presentes, temos estado a ouvir, e também a participar, a incentivar também a participação dos jovens na vida da freguesia, através de vários formatos, vários, alguns casos de alguns agrupamentos de provas desportivas, em que incluímos lá algumas perguntas sobre a freguesia, sobre a forma de funcionamento, ou a vida da freguesia, ou os monumentos da freguesia, achamos que isto é um bom caminho para os jovens da freguesia não só conhecerem cada vez mais o nosso riquíssimo património, a nossa história, e temos tentado incentivar esta partilha de relações, mesmo até vindo cá, à junta de freguesia, alguns colégios fizeram-nos esse desafio, outros fizemos nós, de virem cá, de virem conhecer a junta, de saber o que é que se faz aqui, no fundo apelar a participação dos jovens que têm estado muito arredados da política, e a política precisa, de facto, de talento, porque é preciso que estejam ligados com a vida da freguesia, e da cidade, e do concelho, etc., mas que se envolvam porque um alinhamento, pensamos que é mau para toda a gente. Claro. Mesmo para concluir a União de Freguesias tem também no seu território alguns grupos desportivos, que apoios é que têm sido dados a estes grupos? Nós temos tentado agregar o movimento associativo, desportivo, cultural, social, e temos tentado também acompanhar os desafios, as dificuldades, mas também as vitórias, aquilo que muito bem tem feito aqui na freguesia e fora da freguesia. Temos instituições da freguesia com vocação até internacional, e portanto temos aqui vários, diria, vários campeonatos. Ao nível desportivo, o município que tem essa missão, e de facto pensamos que faz isso muito bem, embora a proliferação de movimentos desportivos de facto também não permite chegar a todo lado ao mesmo tempo, e nós compreendemos isso, mas tem havido de facto alguns desafios, até mesmo com os próprios equipamentos, a requalificação do Flávio Saleite, o próprio primeiro de maio, as piscinas da ponte, que ainda não foi possível este ano estarem prontas, mas nós queremos muito que no próximo ano tenham que ficar prontas, de facto a nossa população pede muito essa resposta, e nós achamos que é muito necessária. E temos tentado apoiar, no fundo, respondendo à sua pergunta, associações desportivas muito na perspectiva de educação, que no fundo ocupam e bem os nossos jovens, mas obviamente nós não conseguimos apoiar grandes clubes, e portanto, ou melhor, o nosso apoio não é representativo nessa, não temos essa possibilidade sequer. Portanto, são apoios relativamente pequenos para as coletividades mais pequenas, e que mais ajudam a nossa freguesia, mais em termos de ocupação dos tempos livres dos nossos jovens, e temos mantido essa política, tentado esticar um bocadinho esse apoio na altura em que são mais necessários, e temos um regulamento de apoio às coletividades, desportivas ou não, que, de facto, qualquer entidade da freguesia, ou que sirva à freguesia no âmbito cultural, social, desportivo, ou outro, que, de facto, tem um papel representativo, e que era com a freguesia fazer um protocolo específico de alguma situação que seja necessária, uma resposta que seja necessária na freguesia. E, portanto, continuamos, sim, com essa missão. Depois, também temos outra, como já falei, temos outro instrumento de participação, que é o orçamento participativo, e não dirigido a coletividades, mas dirigido a pessoas individuais, ou grupos de pessoas, que, de facto, querem ver algum empreendimento social na freguesia, coisas relativamente pequenas, mas à nossa dimensão, ao que sei, fomos a primeira freguesia, pelo menos, da zona centro de Braga, a ter o orçamento participativo, e são situações que dão alguma, que não é fácil de gerir, mas que, de facto, incentivam a participação, e isso achamos um excelente contributo para a aproximação da política, da política ativa, da cidadania ativa, dos cidadãos. Miguel Pires, muito obrigada. Muito obrigado, Will. Obrigada também a si que está desse lado, continue a acompanhar-nos nas nossas redes sociais e em diarodomingo.pt.